O Brasil tá uma loucura. Já começa o vídeo falando isso daqui, mano. Que tá? Você sai na rua, você vê um doido. Aí você vai pra casa, você olha pro seu pai, é pior ainda. Tô brincando. Tô brincando. Na rua, você vê cada coisa que você não tá entendendo. Eu vou ter que te mostrar agora? Ah, então tá bom, mano. E o Betinho tá fazendo o quê? Ah lá. Ô moleque. Mano, eu tô dando brinquedinho pra ele de plástico, ele come tudo, velho. Lembra naquele vídeo que eu comprei coisas da China? Aí eu comprei aquele travesseirinho de cachorro. Aí me chega isso daqui, ó. Tava escrito lá que era do tamanho de uma caneta. Eu queria um travesseiro que você colocasse ali no canto e desse a percepção de ser um cachorro de verdade. Mas que cachorro que tem 10 centímetros? Virou brinquedo pro Beto. Eu só não sei se ele... Vai destruir. Betinho, você vai destruir. Igual você tá fazendo com todos os seus brinquedos, mano. Vai com calma, tá, filho? Isso daí você pode engolir muito... Muito algodão. Você vai engolir algodão. Já foi embora e nem ouviu o que eu falei. O que eu tava falando? Seu pai, né, que é estranho. Não, brasileiro que é estranho. Voltou. E aí, moleque? Tá aprovado? E aí, filho? Como é que tá isso daí? Deixa ele se divertir com produto merda. Eles pararam o carro de aplicativo por causa da placa. Tava sem a placa. Aí pediram habilitação. O motorista estava sem habilitação. Presta atenção. E aí, eles foram ver, foram checando todas as informações. E o motorista era uma pessoa com deficiência, sem as duas pernas. Não estava usando um carro adaptado. É dirigindo... Ele estava acelerando e freando com um cabo de vassouras. Olha se... Eu adoro essa página. Todo dia um The Office. Vai tomar na bunda dele, mano. Aí depois mata uma senhora que tá atravessando a rua. Ai, mas é porque eu sou tetraplégico. Mas a senhora não era. E a senhora morreu agora. Porque você tá usando um carro que não pode. Olha, não sei nem se é pecado ficar falando isso. Julgar uma pessoa deficiente. Mas é que assim, mano. Você tem que se colocar no seu lugar. Qual que é o seu lugar? Um carro PCD. Você paga até mais barato ainda num carro que é próprio pra você. Aí você tá pagando caro num Onix. Como que ele fez isso, mano? É um pé no acelerador. Quer dizer, pé não, né? Um cabo no acelerador e outra mão no volante. Dá pra dirigir. Mano, como que esse cara não matou ninguém ainda? E olha lá se não matou. Se puxar direitinho nas câmeras, você vê que ele fez pelo menos uns quatro homicídios. Olha, eu vou até bater na boca de novo, mano. É que é cada uma, mano. Pove, você é o Gabigol no exame antidoping. Porque pra quem não sabe, Gabigol não tá querendo mostrar o objeto dele. E me parece que ele foi expulso do futebol por causa disso. E aí, como é que é? Eles conseguiram imagens inéditas do momento exato? Deixa eu ver. Aí você olha pro lado, tem um senhor. Dando uma o quê? Aquela leve conferida? Só pra ver se ele tá fazendo direitinho? Porque às vezes é isso, né? Como ele é mais velho, ele tem que observar os mais novos pra ver se tá de acordo. O senhor gosta? Oi? O senhor gosta? De quê? TV Paulo? O pior foi ele respondendo. É bom, né? É bom, né? E eu gosto também, mano, no futebol o negócio. A gente tava falando até de Gabigol. O futebol brasileiro, ele sempre tá apoiando causas importantes. Você olha na roupa dos caras, os jogadores, eles estão sabendo o que eles estão fazendo. Não é mais sobre futebol. É sobre consciência. Como, por exemplo, nessa camiseta de futebol aqui, ó. Restaurante que serve farofa, não tem ventilador. Ô, gente, vamos aplaudir psicologicamente. Não precisa ficar na sua sala aí também, batendo palma sozinho. Presta atenção. A gente, às vezes, tem que tomar esse choque de realidade. Você vai colocar ventilador no restaurante de farofa, vai voar tudo na sua cara. Vai cair tudo pra fora da mesa. Vai cair no chão. Senhora, vai passar, vai escorregar, quebrar o fêmur. Não pode. Restaurante que serve farofa, não tem ventilador. E ponto. Ó, apoio essa causa aqui, ó. Apoio. Com dois reais, você pega o Uber da 25 de março. Como é que é? Só pra gente entender. É o Uber Caçambi. Pera aí, meu Deus do céu. Caiu. Jesus, agora você vai chamar como o suporte do aplicativo? E agora? Foda, né, mano? Acabou de sofrer um acidente o seu transporte aí, mano. Uma estrela pra ele também. Não vou dar zero, porque ele ainda fez a questão de andar na enchente pra me carregar, né? O jeito que o brasileiro procura humilhação é diferenciado. O brasileiro tá parado e fala... Acho que eu vou me humilhar. Nossa, duas e meia? Ah, vou me humilhar, mano. Aí sobe numa carretinha e cai na água. É isso aí, Brasil. Eu super apoio, mano. Essas músicas que realmente tocam no fundo do coração da gente, que marcam. Tem que tatuar. Daí você olha no espelho e fala, é isso. Meu propósito é esse. Slap no flap na tcheca, splash afogando o meu pau. Nossa, eu chego até a ver. Olha, eu não sei se dá pra ver na câmera se dá pra captar. Arrepiei, mano. Pra quem quiser fazer igual, que eu sei que você tá querendo já. Paula Almeida Tatu, tá? Que isso, meu Deus? Que isso? Letim, vem ver o negócio aqui. Vem ver se você consegue fazer um negócio desse. É o cachorro Momy Long Legs. Pra quem não sabe, é esse daí, ó. Lançou. No Pop Playtime 4, ele vai aparecer. Extintor. 30 ml de água. Porque tá um calor aqui, a gente tá tomando, tamo revezando essa água aqui. Eu sei que vai pegar fogo a qualquer momento. Mas não dá, eu preciso tomar essa água aqui. Aí ficou assim, ó. 30 ml. Mas eu só fico preocupado com o negócio. Cadê a chave? Porque se tiver pegando fogo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou abrir pra pegar uma garrafa dessa? Eu tenho que pensar em tudo. Ah, nem pra colocar aquele martelinho também que você pode quebrar pra pegar. Desse jeito tá impossível. Enfim, só um aviso. Tudo pu... Eu tava escondendo isso daqui, ó. Muito tempo. Por medo de vocês não me aceitarem. Mas agora eu vou ter que falar. Para de olhar, porque senão vocês já vão querer mandar mensagem pra mina da Tato. E vai querer pedir pra ela fazer igual. Eu não gosto de cópia. E me marca, isso daqui me marca. A história é diferente da de vocês. Cada um tem sua história, galera. Isso pra mim é a minha vida. Vamos seguir. Ó o bruxo aí, ó. Ó o jeitinho que ele já vem. Com a skin padrão dele, né, depois que se aposentou. Que é um gorro, óculos e sempre nos lugares mais aleatórios. Qual que é a locação que ele tá dessa vez? No tribunal agora, hein? O senhor usa esses bonés, boi, nessa camisa por obrigação contratual ou também porque o senhor gosta do produto? É pra não ficar pelado, né? Na sua frente aqui. Tudo bem? Porque eu gosto do produto. E o senhor anuncia essa marca? Que pergunta é essa? A Nike? O senhor anuncia a Nike? Sim, faço propaganda da Nike há muitos anos. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Fique em silêncio. Peraí, se você me perguntar se eu roubei, se eu assaltei, se eu soneguei imposto, eu vou responder. Agora, se pode confiar na Nike, eu prefiro ficar em silêncio. O pior é os caras da Nike olhando e falando, paguei pra ele divulgar pro juiz. E ele fica em silêncio bem na hora dele soltar o merchan. Saco! Ronaldo! Saco! Demitido. Aí nunca mais fez propaganda da Nike depois disso. Agora, eu só não entendi... Agora, eu só queria entender o porquê que o juiz tá interessado na qualidade do produto da Nike. E porquê que ele tá perguntando isso pro Ronaldinho Gaúcho, dentro de um tribunal. Olha, por isso que eu tô te falando. Que o brasileiro, ele tá nesse nível. Ué. Ué, o que aconteceu aqui no Santa Cruz? Ué. Tá cansado, ele tá descansando. Ué. Tá descansando, tá? E o cara tá ali ainda. Tem um mano lá dentro, caralho. Tem um mano lá dentro, caralho. Foda-se! Vai embora. Caralho, tem um mano lá dentro, zé. Imagina, ele simplesmente só vai embora. Caralho, mano, você tá bem, viado? Não, tá soado. Eu só tô esperando o guicho. Tá esperando o guicho aí dentro, mano? Tô. Você tá machucado, não? É que eu quebrei a perna, né? Não tem nem como eu sair daqui, na verdade. Mas, obrigado, viu? Tô com o ar ligado, tá tudo bem. Você que tá machucado, cara. Você que tá machucado, cara. Entendeu? Ah, mas então tá. O que aconteceu aí, mano? Isso é sério? E foi embora. Não é possível. E foi embora. A mulher bateu em mim e meu carro virou 360 graus. Sim, eu acabei ficando aqui preso nas ferragens. Ela foi embora. Mas, mano, obrigado, velho. Sério, você é um cara. E você vê, né? Tem gente que perde a cabeça e estraga o dia por uma coisa um milhão de vezes menor do que isso. O maluco com o carro capotado tá suave ali. Isso eu tô considerando que seja um vídeo de verdade. Que eles não foram ali fazer meme, né? Mas me parece que é real isso, mano. Pior é a pergunta do maluco. Você tá bem, viado? E o carro de ponta cabeça. Que bom, né? Que o pessoal da Ultragast tá seguindo toda a linha de proteção contra incêndio e explosões, né? Instalando um gás, fumando um cigarro com uma bituca desse tamanho aqui, ó. Pra bater um vento. E essa praza voar no gás e explodir a casa inteira é rápido. Mas ele vai, né? Ele gosta. Ele gosta de adrenalina. Existiu uma comunidade do Orkut de pessoas que odeiam a maçã farinhenta? Eu adoro a maçã farinhenta, mano. Não, se você ama e tá num time dos apoiadores das maçãs farinhentas, comenta aqui só pra eu entender. Que é muito mais gostosa do que a outra que dói o dente. Tá bom, não dói o dente. Mas ela é muito dura e azeda, mano. Essa farinhenta, ela é doce na medida certa. Crocante na medida certa, mano. Ela é perfeita, sério. Ela é perfeita. E é a maçã gala. Uber Pet. Aposto que esse Uber aqui não deixa o cachorro cair no alagamento da 25 de março. Ele é mais responsável agora. Eu tô com medo desse cachorro, de repente, ver um carteiro e pular daí, mano. Muito da hora, vã escolar. Racionais MCs. Aí quem busca a criançada é o Mano Brown, né? Tá fazendo uma renda extra. Fala aí, Enzo. Firmeza, irmão. Positividade na quebrada? É nóis. Pode colar aí. A vida é louca. Deixa eu falar pra você. Senta. Senta, irmão. Você vai cair. É fácil, irmão. Eu não ia comprar, sabe? Falei, vai pra tirar o fio. O que que é isso aqui? Peraí, tem um cavalo dentro do carro, cavalo. Tá bom? Ô, meu querido, é o Uber Pet que a gente vê aqui. Uber cavalo. Uber tonto. Que cai na água. O que mais? Ei, dona Maria do Rosário do Santos. Você gosta de gays? Ai, eu trato como se fossem pessoas normais. Essa senhora, olha, estampou até aqui, ó. Nossa senhora parecida no peito pra botar ainda mais. Pra botar mais peso nas coisas que ela fala. Man, aí cheguei em casa hoje de boa e minha mãe tá usando meu mousepad de tapete, véi. Mano, eu não vou bater carteirada, não, mas o meu mousepad é maior. O meu mousepad, ele vira aquelas passadeiras de cozinha, tá ligado? Que pega todo o balcão da cozinha, assim. A sua mãe não é obrigada a olhar aqui, ó, HyperX e achar que é alguma coisa de computador. Amor, você mal tocou na minha alcatra flamenguista, tá tudo bem? Ok. Tá bom. E na hora que vai ver, daqui seis meses, a orelha da mina tá aqui embaixo, assim, ó. Igual aqueles malucos que põem alargador e tiram depois. Prioridades, né? O maluco, se ele precisar correr porque veio três assaltantes, ele não vai conseguir. Porque ele tá usando como suporte de cerveja. Ele entende quais são as prioridades dele. Família, deixa embora. O Brasil realmente tá complicado. Mas não tem como não amar o Brasil, né, mano? Vai ver se os americanos fazem um bagulho desse. Ele vai tirar sua prótese pra virar um banquinho e apoiar a cerveja? Não, porque não tem graça. Brasileiro é da hora. Que orgulho de ser brasileiro. E é isso, família. Um beijo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Até amanhã, hein? Se você não voltar amanhã... Vou ficar chateado. Tô nem pensando se você vai conseguir voltar amanhã ou não. Te espero, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.